Música Feriado aqui E eu ainda arrumando as coisas Lá dentro O piso já ficou pronto Só faltam alguns acertos Depois eu mostro lá pra vocês E hoje eu vou pegar esse quintal aqui fora Deixa eu mostrar a situação Olha ali Aquilo ali que cheirou inteiro Aquilo ali é entulho Mas esse entulho não vai ser jogado fora Porque vai mexer aqui tudo Então não pode jogar fora não Até meu orquidário entrou na dança Olha lá Porque o relógio da Copasa agora vai ser ali Relógio não, hidrômetro Vai ser aqui ó Mas não vai atrapalhar em nada Só vai colocar aquele Cavalete ali Mas por enquanto tá assim Aí hoje eu vou molhar elas Olha que lindo Buganville com flor Eu vou molhar elas hoje Tem... Tá com sol ali Mas o sol tá fraquinho Tem problema não Muita coisa pra fazer Até aqui tem poeira Vou tacar água nisso tudo aqui Deixa eu mostrar aqui também Gente, olha que linda que tá essa plantinha minha Ela gosta de água Acho que eu já falei isso Eu não sei o nome dela Se alguém souber E hoje também eu vou plantar minha Minha avenca lá naquele vaso lá Tô querendo fazer uns vasos em cimento É gente, porque é feriado Mas a pessoa não quer ficar parada não Olha a situação do chão Vou lavar tudo Tem essa caixa de taça aqui Que eu tenho que lavar Porque eu falei que naquele armário Eu coloquei tudo de mesa posta Depois eu vou mostrar num vídeo separado Ficou ótimo Deu pra colocar tudo que eu queria Só faltam essas taças Que eu tenho que providenciar uma outra madeira lá Elas tão aqui que eu tenho que lavar E é isso, gente Deixa eu começar aqui Porque tem muita coisa pra fazer Tô esfregando tudo aqui Com azulinho Porque tá tudo sujo Aí já Deixa eu mostrar aqui Já joguei água aqui em cima Tirei poeira Ali tá com sabão Gente, é muita sujeira Vocês não tem noção Se passarem que tá fazendo cocô Suja tudo aqui Porque Olha só Tem que esfregar tudo Aí, ó Olho aqui um pouquinho com azulinho Aí, ó Pra clarear um pouquinho Mas aqui não adianta Rejunte branco E entrada da casa Impossível Agora eu vou enxaguar Vou jogar água naquela janela ali Jogar água ali Muita poeira Já lavei tudo Agora eu tô secando a varanda aqui Gente, vocês não tem noção Como que tava sujo lá em cima Aí depois eu vou Vou esperar secar E vou passar uma cera nessa madeira Porque eu gosto dela bem A cor dela, vibrante Eu não gosto dela brilhando Mas eu tenho que esperar secar Pra poder passar cera Não vou passar verniz Deixa ela do jeito que tá Só com a cera mesmo Vai ficar bom Eu já tô secando o chão Não tem como clarear mais Do que isso Vou colocar essas cadeiras aqui Na verdade Já estão precisando de outra Mão de tinta Não, mas depois eu olho isso Que é muita coisa Então deixa eu continuar Deixa eu mostrar como é que ficou aqui Só tem isso aqui de enfeite Tô lavando minhas capas de almofada Coloquei minha avenca ali, ó Eu não mostrei não Mas não precisa não Eu só tirei aquela plantinha que tava morta E coloquei a avenca aí Eu quero que enche aqui de avenca Adoro Então ficou limpinho E por enquanto Essa varanda vai ficar assim Coloquei essa lindona aqui O orquidário tá assim, ó Já molhei Tem que esperar eles mexerem ali A copasa Pra eu arrumar direitinho Mas eu acho que semana que vem Eles vêm arrumar E agora vou Partir pro almoço Fiz uma mesa simplesinha aqui Porque tá só eu, minha tia e meu marido Pra gente almoçar Aí coloquei esses suplás aqui Que eu fiz essas capinhas Porta guardanapo que eu também fiz Só pra gente almoçar Nós três aqui, ó Tá bonitinho, né E o móvel tá ali, ó Que eu já coloquei tudo ali Depois eu vou mostrar, tá Então tá Nós vamos almoçar Carol e Tony ligaram Que eles estão indo almoçar aqui Então vou fazer mais dois lugares aqui, ó Que bom, né É bom Eu gosto de muita gente pra almoçar mesmo Gosto de pouca gente, não Então arrumar mais dois lugares Bonitinho Minha mesinha está pronta Eu não ia nem postar foto no Instagram Porque eu achei estranho Três lugares Mas agora eu vou até postar lá, tá? Aí, gente Que bonitinho Aqui eu coloquei só um arranjinho Com umas rosinhas E o que que eu fiz de almoço? Arroz Feijão Pernil assado E Maionese Então tá bom Vou postar uma foto lá, tá? Eu não ia nem aparecer por aqui Mas Depois vocês vão falar assim Nossa, Luiz Você fez o vlog Nem apareceu Gente, eu dormi Era mais ou menos três e meia Acordei agora seis horas Eu tava precisando dormir Aí eu mostrei no stories Se você não me segue lá no meu Instagram Arroba Heloísa Militão Você olha meu stories lá Que às vezes eu mostro as coisas lá Que eu não mostro aqui, tá? Que eu ia fazer as minhas unhas Hoje é quinta, né? Terça-feira Já fez uma semana Que eu tô sem esmalte E olha Tudo que eu fiz Não quebrou nada Aí eu mostrei no stories Eu tava mostrando os esmaltes lá Que eu comprei Porque esmalte agora tá caro, né, gente? Aí ontem teve Eu fui na rede com a Ana Tava com promoção Dia da manicura Aí eu paguei R$2,50 nos esmaltes Eu tava precisando dos esmaltes novos Eu comprei lá Aí tava mostrando Eu acho que vou passar um da Impala Chama La Rose Acho que ele é novo, bonito Ele é clarinho E aí eu mostrei lá Então Se vocês quiserem ver As coisas que eu não mostro aqui Eu mostro lá Aí eu vim despedir agora de vocês, tá? Eu vou dar uma ajeitada na cozinha Almoço com uma delícia Sobrou um pouquinho Agora o meu marido comeu aqui Eu comi um pouquinho de canjica É, gente, eu fiz canjica Um panelão aqui Deixa eu mostrar pra vocês Aí, olha só Canjica Então Eu já comi um pouquinho agora Mais tarde, se eu quiser eu como de novo Mas canjica Isso é o que se faz, né? Então nem sei se eu vou comer mais Agora eu vou ajeitar a cozinha Eu vou descansar Vou editar esse vlog pra eu colocar amanhã Que é sexta-feira E eu precisava Eu tô precisando lavar meu cabelo Porque ele tá assim mundo Só que eu não tenho shampoo, gente Acabou meus shampoos Que eu gosto Aí a Carol fez uma comprinha Na Beleza na Web Que a gente adora E como eu compro É, compro Não é muito Mas compro lá É frete grátis Eu sempre tô comprando Aí eu comprei um shampoo Lá quando chegar eu mostro pra vocês Que eu vou experimentar Aí deve chegar amanhã Aí eu vou lavar Escovar meu cabelo E é isso Vocês vão me perguntar Porque eu mostrei Que eu limpei só lá fora Vocês vão me perguntar Se eu limpei aqui dentro Limpei ontem, gente O pedreiro foi embora Meio dia e pouquinho Aí eu fiquei a tarde toda Limpando minha casa É, mas eu não mostrei Não que eu não vou ficar Eu não vou fazer mais vlog de faxina, não De vez em quando eu dou umas mostradas, sim Mas eu limpei aqui Mas eu não lavei a copa E nem a cozinha Inclusive ele até falou Que eu podia lavar Só que eu vou dar um tempo Vou deixar pra lavar só semana que vem, sabe? Deixar ficar bem seco o piso E o próximo vlog eu mostro o piso Como que ficou Porque agora já tá de noite Então eu limpei a casa toda ontem Não foi aquela faxina, não Mas eu limpei bem Gente, eu terminava quase uma hora da manhã E hoje vocês viram Eu lavei lá atrás Lá na frente as janelas E amanhã eu vou lavar a banheira Eu vou lavar as janelas aqui do fundo E a do banheiro Porque eu lavo tudo com a mangueira Da cozinha Mas hoje eu peguei só a frente da casa Porque tinha muita poeira Muito pó de cimento E se eu não limpasse lá Não ia adiantar nada Ia sujar a casa toda de novo Mas é isso Aí depois eu mostro pra vocês o piso Tá bom? E eu vou fazer um vídeo Da minha cristaleira lá Mostrando como que eu arrumei minhas coisas Ficou ótimo, gente Deu pra colocar tudo lá Ficou bem arrumadinho Tá bom? Então é isso, gente Vou encerrar o vlog por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você não é inscrito Gostou, se inscreva E dá um joinha aí pra mim Compartilha meu vídeo E bom final de semana pra todo mundo Eu volto segunda Ou terça-feira Não garanto que vai ser na segunda Tá bom? Mas eu vou fazer o possível Tá bom? Beijo pra vocês Ah, gente Esqueci de falar do jardim Muita gente perguntando Eloísa, cadê suas plantas? Tá ali Em frente ao orquidário Eu coloquei elas lá Vai ter o jardim Mas vocês esperam um pouquinho Porque como vai ter uma reforma Ali na frente da casa Eu vou fazer o jardim depois E vai ser até melhor, gente Porque não vai ser um jardim não Vão ser dois E um eu já até bolei Como que vai ser Acho que vai ficar bem bonito Acho que vai ficar mais bonito Do que era antes Então vocês aguardem aí Tá bom? Que eu vou fazer assim Meus jardins Que eu não fico sem minhas plantinhas Tá bom? Então beijo